E aí pessoal, aqui é o Araújo e hoje a gente tá aqui no Black Ops 3, só que não é do PC pessoal, beleza? Eu tô jogando aqui no Xbox 360, foi o meu amigo Krill que me passou, beleza? E eu vou fazer um episódio aqui, como se fosse o primeiro episódio da série do Host to Commander, beleza? Que eu vou jogar só de Sniper, né? E vamos ver, se tiver um feedback legal aí, vocês quiserem que eu continue, né? Aí a gente faz uma série mesmo, cara, senão vai ser só esse episódio aleatório aqui, cara. Meu, sempre combine, né? Impressionante. Eita, caiu todo mundo. Então quando achar uma sala eu volto aqui, galera. Vou jogar com essa default aqui pra ver o que a gente arranja. Passamos no dia da resistência. Caraca, o gráfico é ruim, hein, mano? Caraca, moleque, o gráficozinho aqui é meio bosta, hein, mano, do Xbox. Caraca, toma esse. Nossa, toma esse quickscope aí, moleque. Sniper aqui é cabulosa, cara. Nossa, veio deslizando, velho. Mano, é muito ruim o gráfico, parece Nintendo Wii, velho. Meu Deus do céu, tenho que me acostumar com esse gráfico aqui. Nossa, cega! Meu Deus! Nossa, mano, é muito mais fácil de dar quickscope aqui no Xbox do que lá no PC, né? Também deve ter alguma assistência de mira mais aqui. Lá não tem, na real, né? Olha os caras de dracon ali, mano. Mano, como eu odeio essa snipinha, velho. No PC os caras só usam ela com termal e silenciador! Matei. Nossa, cabulosa na sniper zona do futuro isso aqui, né, mano? Bolt Action dela é cabul... Opa! Não, 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 eu nego. Que isso é arma de laser, mano? Caraca, que arma é essa que eu nunca vi, mano? Também nem passei do level 10 e no PC. Não conheço direito esse mapa, deixa eu ir uma vez só. Tá pegando fogo, bicho! Os caras não nerfaram ainda esse especialista, velho. Esse especialista de foguinho muito ruim. Deixa eu mutar essa criança ali falando, né, cara? Porque... Nossa, vem. Olha, mano. Deixa eu ver outra classe que eu tenho de um sniper aqui, cara. Meu, tem a dracon. Depois desse round aqui eu vou criar uma classe de... Uma sniper decente, né, cara? Opa! Camperzinho, toma na cara. Mano, essa dracon é horrível quando você... Você fica puto quando você morre pra ela. Mas quando você mata alguém com ela é muito bom, velho. Olha essa arma laser, cara. Que desgrama de arma é essa que eu não sei, mano? Beleza. Se fosse eu ali já tinha morrido com esses tiros aí. Brothers Araújo silenciado. Não, não. Quem é esse cara, mano? Caraca, é meu amigo. É meu irmão aqui, ó. Vamos na cara. Opa, não consegui. Ai, ai, ai! Ah, miserável. Usou especialista... Nossa, é verdade. Tô com especialista aqui pra usar, né? Pode crer. Ah, mano. Mano, é um sniper. Que bosta aqui de arma que é essa, mano? Alguém me explica aí. Caraca, que arma... Uma pelona, velho. Ah, mano. Vai você mesmo, cara. Você ferra aí, otário. Nossa, como é que aquele cara na janela não morreu? Alguém me explica, mano. Puta vida. Ó o cara ali, mano. Ninja do gueto, velho. Você é louco? Não, 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 não. Mentira. Mentira que eu errei todos esses tiros. Corre! Ô, louco. É 75 kills aqui. É que atualizou o quê? No PC é 100 kills, velho. Bom, vamos lá pular pro próximo round já, velho. Beleza, galera? Tão no mapinha aqui. Breach. Tentei criar classe lá, liberar loucos lá, mas tô sem insignia, cara. Vou chegar no level 2 ainda. Esse musicão aí, velho. Vou jogar com essa snipinha aqui, que isso aqui é um hit kill, né, cara? Puta vida. Nossa! Tão tacando tiro, porrada e bomba ali, moleque. Ah, não. Mentira que esse cara me deu um peteleco aí. Nossa, já tá gold e a arminha do cara, hein, mano? Olha. Na moral, mano. Tá precisando Minecraft o gráfico, hein, mano? Sabia que você ia vir, cara? Sabia. Você não resiste, né, cara? Nossa, achei que errar o tiro, hein, velho? Nossa, que hit marker, velho. Meu Deus! Caraca, mano. Olha o meu irmão aí, ó. Mano, como assim, né, velho? Deu o hit marker ali, velho. Caraca, o mapa é imenso, velho. Não acho ninguém pra matar. Beleza. É isso aí, jovem. Continua assim com essa arma overpower do cacete aí, mano. Isso é louco. Que arma é essa, mano? Nossa, tentei dar um no escopo e não consegui. Se ferra aí, mano. Nossa! Deu tudo refógio! Caraca, deu respawn geral ali, mano. Ah, mentira, mano. Eu nego esse tiro aí, na moral, velho. Como assim não pegou essa bala, mano? Nossa. Soltaram as... As carnes moídas em bolinha ali, velho. As almôndega. Olha o barulhão de extraterrestre. O que tem o bagulho? Calma aí. Carrinho do capiroto. Os caras soltaram o squeestreak inteiro ali, mano. Eu não peguei nenhum até agora, velho. Ah, mentira que você fez isso, cara. Você tá tão pego na minha mão, velho. Puta que pariu! Nossa, roubou meu kill. Miserável. Nossa. Achando que é arqueira. Caraca, mano! Caraca, acertou meu ovo ali, mano. Tô querendo usar meu especialista. Não tô conseguindo até agora, velho. Nossa, cuzão. Eu já tava atrás ali, mano. Meu Deus, olha onde eu dei respawn, velho. Do outro lado do mundo. Mano, esse cara de 12 é muito chato, cara. Não há medalhas para o segundo lugar. Olha lá isso pro Rubinho, cara. Meu, esses caras só roubam o meu kill. Já repararam? Puta vida. Olha lá, meu irmão, vai. O que você tá fazendo, cara? Puta que pariu, velho. Olha esses caras, mano. Puta que pariu. Ah, agora eu quero ver, cara. Agora o bagulho vai ficar louco. É free floral no mapinha Combine, mano. Tomara que esses caras não estejam de metalhadora pelando, velho. Nossa, senão eu vou ficar muito puto, velho. Agora eu quero ver, cara. Agora eu tô de loucos aqui, mano. Com a musicona frenética tocando ainda. Cadê esses caras? Ixi. Começou a treta já, hein, mano. Nossa, como não pegou, velho. Eu nego. Meu Deus do céu. O que foi isso, mano? Na boa. Esses caras tão de tryhard já, mano. Toma na cara. Delícia dar quickscope jogando em console mesmo, né, cara? Nossa, quase tomou um turnão mais lindo do... Ah! Ai, foge! Nossa. Nossa, tentei dar um prefire ali. Quase acertei ainda o vagabundo, né, cara? Tô vendo que aqui eu vou tomar um pau, moleque. Eu mereço morrer. Eu mereço morrer, cara! Eu ainda não acostumei, não peguei a manha pra dar os tiros nesse jogo aqui, mano. Tava a pegar a manha no PC lá, mas parei de jogar aquela merda, cara. Tô achando que é mais vantagem jogar lá, né, mano? O ruim é o action que fica bugando. Fragmentação! Foge! Nossa, é mesmo doidão. Toma na cara, então. Puta vida. Caraca, tá na faca! Tá no murro! Rockball, boa, velho! O cara tá achando que é... Caraca, olha esses... Olha esses caras, mano! Nossa, o que que ele me matou? Caraca! Parece a faca do Halo, velho. Que bagulho louco que é isso aí? Deixa eu mutar esses caras aí, mano. Aí fica aparecendo ali como se um amigo tivesse entrado online que eu mutei. Nossa, aí. Trava tudo. Puta que pariu. Tá bom, cara? Eu já sei que eu silenciei esse maluco. Aí, ó. Não, não, não. Só pode ser mentira que esses caras já puxaram o cabo, velho. Beleza! A gente marca mesmo o que eu gosto. Vou ou não, cuzão? Nossa! Como não pegou esse teco, hein, mano? Nossa, eu nego esse tiro aí, cuzão. Olha isso. Mano, o gráfico desse jogo é muito ruim, né, velho? Puta, velho. O Xbox 360 ficou uma porcaria, velho. Na boa. Não vou me cansar de falar isso, velho. Podia ter feito algo mais bonitinho, né, cara? A tristeza ver esse jogo aqui. Antes não lançasse o jogo com esse gráfico. Olha só o tiro que eu errei, mano. Ainda dá uma queda de FPS ainda. Nem eu gravando com action não dá tanta queda de FPS. Que nem tá dando aqui. Nossa, se ferra! Puta vida! Que kill, velho. Na moral. Vem, pula aí, se tu é macho. Nossa, pulou! Pulou! Pulou e roubaram o meu kill, hein, mano? Puta vida, me tacaram o machadinho. Já vi que tem um indígena na sala aí, ó. Opa! Eu te vi, hein, peão. Nossa, mentira, mano. Nossa, mano. Meu Deus do céu! Toma na cara. Opa! Ô, ô, ô! Ah, mano! Na boa, mano. Varou. A arminha dela varou. Que isso? Como assim ela tava vendo o meu rastro ali, mano? É hack? Por que que é esse, mano? Toma na cara. Sai daqui. Sai fora. Agora eu tô de loucos. Tô muito loucos. Aviso. Transporte de reps inimigos na sua A.O. Puta vida. Não sei nem que é isso que ele falou, né? Mas já... Pelo jeitão que ele falou, o bagulho é louco! De pistola, filho. Tô achando que é quem? Argentino aqui morre na bala, mano. Ah, não, não. Meu Deus. Puta que pariu! Sou muito ruim, velho. Não peguei a manha de jogar esse jogo ainda. Nossa, não, não, não. A gente marca queimar roupa assim, eu nego, hein, mano? Fora, cara. Subi no carro dos outros aí. Você acha isso certo? Nossa, mano. Nem vi onde o cara tava. Só preguei o tiro, velho. Vem cá, então, puta. Se ferra aí, ó. Se ferra aí. Os sensores têm virado, estão gastando o injetivo. Mano, cara. Mano, eu tenho pena de quem gastou o duzentão pra... Pra comprar esse jogo aqui, né, velho. A vantagem é que ganha o Black Ops 1, né, velho. A única vantagem é que comprar um jogo desse aqui com esse gráfico. Meu Deus do céu. Nossa. Não vou esperar não. Tentei dar uma coronhada, mas não consegui, velho. Puta vida. Uh, nível 3 pra Locals. Que isso? Que isso? O Cavaleiro do Zodico aqui, mano? Que isso, mano? O cara tava dourado, mano. Olha isso. Que merda é essa, mano? Nossa. Não, não. Eu parava até de jogar depois de um tiro desse. Pula a janela, cara. Pelo amor de Deus. Quer morrer? Puta vida. Mano, essa 12 é muito apelona, né, velho. No PC os caras só usam essa merda aí. Não matei ninguém, hein. Aí. Aí eu estudo no cara e acaba a partida, mano. Meu Deus do céu, velho. 14 barra 18. Foi uma desgraça. A partida, o episódio inteiro aqui, mano. Que isso, velho. O cara usa Rapid Fire nessa arminha que te atira rápido pra cacete, mano. Olha. Meu Deus do céu. Mas, galera, o negócio é o seguinte. Isso aqui foi um episódio, tipo, pra gente ver se vai ter a série Host to Commander ou não. Beleza? Se vocês curtiram o vídeo aí, meio dinâmico, com vários cortes aí. Pegando os melhores momentos aí. E querem mais desse jeito, digam aí nos comentários aí. Beleza? Vou ficando por aqui. Fique com Deus. E fui. Falou.